O suspeito detido na tarde de quarta-feira foi o jovem Emerson Silva Souza. No SISC, ele preferiu o silêncio ao ser questionado sobre uma tentativa de homicídio na Vila Guaporé, quando o acusado foi preso em flagrante tentando contra a vida de uma outra pessoa. O que aconteceu ali naquele local? Qual foi o motivo da confusão? Inclusive, vocês conseguiram deixar uma vizinha bastante nervosa. Vocês invadiram a casa dela? Você correu atrás desta pessoa? Você é usuário de drogas? Por que você prefere o silêncio, Emerson? Já foi preso outras vezes? Está em débito com a justiça ou não? A intenção sua era matar a outra pessoa? Para o delegado, doutor Gilson Silveira, a ação da equipe da Polícia Civil evitou mais um homicídio na cidade de Pontes Lacerda. Os policiais civis estavam em diligência, perceberam essa situação e tomaram imediatamente as providências que deveriam ser tomadas. Eles evitaram um homicídio. Uma pessoa que tem antecedentes criminais estava em plena execução de um homicídio que foi evitado pelos policiais civis. Agora, no momento da abordagem, o suspeito, ele reagiu? Ele dificultou o trabalho policial? Sim, ele não só reagiu, como desacatou os policiais, resistiu à prisão, não obedeceu às ordens emanadas pelo servidor público em pleno exercício de suas funções, de maneira que, além do homicídio, ele também vai responder por esses atos. Ele tem passagem por outros crimes, doutor? Sim, ele tem passagens por outros crimes. Nesse momento, a gente está apurando os antecedentes criminais, mas ele tem passagem, sim. Alguma informação da vítima, doutor, desta tentativa? Não, a vítima, nesse momento, está sendo medicada. A gente ainda vai apurar melhor a parte da vítima. Mas quanto à tentativa de homicídio, essa está bem caracterizada. Agora, há informação de que naquele local onde houve esse fato, existem várias bocas, o que tem trazido transtorno aos moradores. Como a polícia vai tratar esse assunto? Sim, aqui também, ali é um local em que a gente já fechou ali boca de fumo, mas a gente tem informação de que algumas reabriram, entendeu? E esse homicídio, ele é justamente suspeito também de estar envolvido no tráfico de drogas. De maneira que são questões que vão ser apuradas e a gente vai continuar, sim, fazendo o nosso trabalho. Por enquanto, o Emerson fica preso? Sim, está preso. Ele vai responder esse processo de homicídio tentado preso e está sendo já encaminhado para o CDP.